Fala rapaziada, beleza? Márcio Tavares aqui. Mais um dia na água, mais um dia de pescaria. Semana passada, Praia da Ribeira. Hoje, Ilha da Madeira. Fica no vídeo até o final. Vídeo top, como sempre, o quintal de casa não decepciona. Vamos que vamos, rapaziada. Se ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe as nossas aventuras. Tamo junto, vamos que vamos. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Bom dia. Beleza? Aí. Vai bater um bruto aqui, ó. Aí, rapaziada. Tá tomando linha. Tá indo pra debaixo do carrega aqui. Volta. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. O que que é? Tomando linha? Tava recolhendo, fiz o arremesso. Tava recolhendo. Tava recolhendo. Tava recolhendo. Nossa, muito tempo que eu não pego uma espada. Muito tempo mesmo, rapaziada. Tava recolhendo. 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 E aí, aí aí, aí aí, aí 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 Tamanho da espada Tamanho da BTA Mostra a balancinha daqui Aí rapaz Há muito tempo que eu não pego uma espada dessa aqui Olha o tamanho dela Aí rapaz Há muito tempo que eu não pego uma espada Saiu hoje Bonita hein Continua a pescaria Tamo junto Tamanho da BTA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.